Obrigado Sr. Presidente. Sr. Ministro, não basta criar o PROCOP, que não foi senão um programa para centralizar a decisão, desvalorizando a proximidade e os centros distritais. O Sr. Ministro deixou por financiar centenas de candidaturas e centenas de vagas nas respostas sociais. O Sr. Ministro é o responsável, quer queira quer não, por continuarem a faltar, onde são necessárias, inúmeras camas na resposta de lar de idosos, especialmente no litoral e nos grandes centros urbanos. O Sr. Ministro permite que continuem por ocupar inúmeras vagas reservadas à segurança social. O Sr. Ministro, por forma a potenciar recursos e equipamentos que têm disponíveis, autorizou a diversificação das suas fontes de financiamento, das IPSS, permitiu-lhes, fora das respostas sociais, a prestação de serviços compatíveis com o seu objeto social, transferiu-lhe mais competências, hoje desnecessariamente na esfera do Instituto da Segurança Social. E Sr. Ministro, por forma a impedir a exploração das respostas sociais deficitárias e a ocorrência de prejuízos crónicos, discriminou-lhes positivamente os utentes inseridos em grupos com elevado grau de dependência e elevados custos padrão, em especial os da idade avançada e da deficiência adulta, discriminou-lhes positivamente os utentes sem recursos provenientes de agregados familiares em situação de extrema pobreza, aumentou-lhes a compartilhação do Estado por utente nestas circunstâncias, assegurou uma melhor coordenação territorial de equipamentos e respostas sociais, por forma a impedir listas de espera e evitar a colocação forçada de utentes residentes no litoral em equipamentos localizados no interior? A resposta é não. Não nos parece ter feito nada neste sentido. Nos últimos três anos, o Sr. Ministro não tomou quaisquer medidas adequadas a resolver os principais problemas que afetam as instituições do setor solidário. designadamente na sua sustentabilidade financeira e na requalificação de equipamentos desregulados. E para estes problemas continuamos a não encontrar resposta séria no presente Orçamento do Estado. É neste sentido que o questiono, Sr. Ministro. Obrigado.